Fala pessoal, eu sou o Zago Tatu e hoje eu vou contar pra vocês o significado das tatus do Neymar. Bom, todo mundo sabe que o Neymar tem mais de 40 tatuagens espalhadas pelo corpo, não é mesmo? Agora, o que talvez você não saiba é o significado misterioso por trás desses desenhos e símbolos que vêm sendo feitos desde o início da carreira dele como jogador de futebol. Neymar tem a cabeça de um tigre tatuada no seu antebraço, próximo ao cotovelo. Esse tipo de tatuagem geralmente está relacionada com o espírito guerreiro que o faz lutar com muita garra por tudo aquilo que ele deseja realizar. Uma âncora foi tatuada em sua mão, entre o dedo polegar e o dedo indicador. A simbologia da âncora geralmente está relacionada com estabilidade e fidelidade. O diamante que Neymar tem em seu ombro esquerdo tem uma simbologia toda especial e geralmente está relacionada com a perfeição, dureza e energia. Já que um diamante para ser lapidado e atingir a capacidade de ter um alto valor tem que passar por processos intensos de desgaste e polimento. A cruz com asas do pescoço, bem na altura da nuca, é um símbolo de cristianismo e acredita-se trazer boa sorte para quem o usa. Abaixo da cruz com as asas, Neymar tem uma palavra escrita em inglês, blessed. O significado dessa palavra para muitas pessoas é muito importante, pois garante a sensação de que são abençoados. No pescoço próximo da orelha, ele expõe uma tatuagem de número 4. Em algarismos romanos, segundo Pitágoras, que foi um filósofo matemático grego, esse número representaria a perfeição. Para Neymar, esse número representa os membros da sua família a quem ele dedica outras tatuagens, mãe, pai, irmã e ele. Os anéis olímpicos que ele tem no pulso na parte de cima do braço representam a ligação que une cada um dos continentes pelo esporte. Junto com os anéis olímpicos, Neymar tem a transcrição Rio 2016. Foi a Olimpíada em que, junto com a seleção brasileira, conquistou a medalha de ouro. O significado da tatuagem que une o escudo e a espada é um símbolo de bravura e poder, enquanto o escudo simboliza a proteção, numa composição de um guerreiro montado num leão segurando um escudo e uma espada. Há uma indicação bíblica que Neymar lê diariamente, Efésios 6, 11. Essa é a citação encontrada na Escritura Sagrada. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Neymar também tem uma pequena cruz entre o polegar e o indicador da mão direita. Segundo ele, a cruz é o principal símbolo de fé cristã. No dedo indicador, ele tem uma pequena coroa, o que no início era um símbolo de paz e tem a simbologia de poder e legitimidade. Na parte posterior do braço esquerdo, Neymar tem uma cruz coroada e é envolta por uma faixa onde se encontra escrito Coríntios 9, 24, 7. Abaixo da cruz pode ser lido, todos correm. A coroa da rainha, a aliança, representa compromisso. No dedo dedicado a ela, o anelar da mão esquerda, vemos uma pequena coroa da rainha. Neymar diz que fez a tatuagem para quando se casasse. No braço direito, a estrela do futebol tem uma clave de sol e esse símbolo musical indica a posição da nota de mesmo nome numa pauta. Neymar também tem alguns emojis tatuados. O craque mandou tatuar duas carinhas na parte de trás da sua perna direita. Uma é o emoji de um sorriso e a outra um emoji pensando. Ficam logo abaixo do joelho e acima da tatuagem do menino sentado na bola de futebol. Vamos ver agora alguns símbolos que foram feitos em homenagem a sua família. A família é muito importante para Neymar, que fez várias tatuagens para homenageá-la. Tatuou os nomes da mãe e da irmã, os quais foram ladeados pelo coração, símbolo do amor e pelo símbolo infinito, o qual representa a eternidade. Para a irmã Rafaela Santos, o craque tatuou o seu rosto no braço direito e o nome no pulso. Para o seu pai, registrou uma oração que ambas fazem antes das partidas de futebol. A tatuagem fica no lado direito do peito e tem como fundo a palavra Pai. Toda arma e toda língua, bola é que é sua, que não é sua. Filho Para o filho, ele tatuou o nome do garoto, Davi Luca, e a data do nascimento, 24 de agosto de 2011. Além de tatuar o nome e a data de nascimento do filho, Neymar também fez uma imagem inspirada em sua fotografia de David Luca da Silva Santos. A palavra Family finalmente pode ser vista no seu braço esquerdo. Ele também tem símbolos de lembranças das origens. Há vários motivos para fazer essas tatuagens. Uma delas é a intenção de manter um registro que nos remeta às nossas origens. Ele tem tatuado uma coroa na bola de futebol. Tem também a imagem de um menino sentado numa bola de futebol coroada, que foi tatuada na panturrilha direita do jogador. Esse menino simboliza ele mesmo. O que significa o menino de costas pensando? Segundo ele, essa tatuagem representa as origens do craque. Foi feita na panturrilha esquerda e mostra o menino de costas usando um boné com uma bandeira do Brasil. Ao mesmo tempo que esse menino olha para um local cheio de casas, os balõezinhos mostram quais são os seus pensamentos. Uma casinha, a qual representa o sonho da casa própria, uma taça, que representa a liga dos campeões e finalmente um campo de futebol. Vamos ver agora mais alguns símbolos e palavras expressivas. Uma única palavra pode expressar muito, por isso as palavras são boas opções para as tatuagens. Na parte da frente do braço esquerdo, perto do pulso, pode ser lida a palavra fé, registrada embaixo de mãos unidas em posição de reza. Na mão esquerda, ao lado e perto do pulso, o futebolista quis registrar a palavra amor em inglês, love. Segundo ele, é o sentimento pela família, pela vida e pela profissão. Ele tem também tatuado as palavras ousadia e alegria. Cada uma das palavras foi tatuada na parte de trás de suas pernas, perto do tornozelo. Ousadia na perna esquerda e alegria na perna direita. Believe, que significa acredite, em português, pode ser vista na parte de dentro do braço esquerdo do rapaz. Shhh! Essas letrinhas tatuadas em seu dedo indicador da mão esquerda representam o som de um pedido de silêncio e o desejo de que pessoas se calem, ou seja, que não sejam tão opinativas e críticas. Outros símbolos e frases significativas que ele tem. Tal como as palavras, são outra forma escrita de registrar um pouco da personalidade e da história de admiradores de tatuagens. Life is a joke. Essa frase é mais uma daquelas que traduzem o sentido da vida para Neymar. Assim, na parte de cima do seu braço esquerdo, podemos ler o que para ele reflete a importância de aproveitar a vida, que é séria, mas nas suas palavras, não tão séria. Tudo passa. No lado esquerdo do pescoço, o ídolo escolheu a frase que significa que é preciso aproveitar o quanto se pode da vida, pois, segundo ele, momentos ruins passam, tal como os momentos bons também. Em mais uma amostra da sua fé, na parte da frente da perna direita do jogador, podemos ler a frase que Deus te abençoe. Na continuação da frase que Deus me abençoe, a frase acima foi feita na parte da frente da perna esquerda. A tatuagem feita no peito de Neymar faz uma referência ao hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és belo és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Faz parte da minha história. A frase foi escrita entre uma mão direita fechada na posição de soco. Ele e mais três amigos têm a mesma imagem, mas com frases diferentes. A frase Stay Strong, tatuada acima do ombro, significa permaneça forte e representa a sua vontade de vencer os obstáculos. Por vontade de Deus, somos todos irmãos. Essa frase mais longa pode ser lida na sua costela esquerda no sentido vertical. Trata-se de uma homenagem à relação de amizade entre ele, irmã Rafaela e Joélcio Amâncio. Todos têm a mesma frase tatuada em diferentes locais do corpo. Never end in love. Neymar não revela o significado dessa tatuagem, que em português significa amor sem fim. Será que a gente descobre? Pode ser vista acima da cintura do jogador do lado direito. Segundo dizem, era a frase que ele e Bruna Marquezine usavam nos fins das suas declarações. Step by step. Essa frase tem tradução literal no português, sendo passo a passo, mas conotativamente quer dizer que temos que dar um passo de cada vez na vida, com cuidado e paciência, subir um degrau de cada vez. Uma bela frase que o jogador de futebol tatuou e pode ser vista no pescoço. A taça do Champions, que conquistou pelo Barcelona, foi tatuada por Neymar com a data da vitória logo abaixo, 6 de junho de 2015. Os super-heróis. Uma das tatuagens mais recentes de Neymar foi feita em outubro de 2018 nas costas e traduz uma das paixões do craque. As costas do jogador agora são cobertas pelo desenho de dois super-heróis, o Homem-Aranha e o Batman. Feito na mão esquerda, logo abaixo da tatuinha em homenagem aos Jogos Olímpicos, está a imagem de um leão. O leão é um símbolo de força, coragem e sabedoria. As andorinhas tatuadas perto da orelha simbolizam honra, respeito, coragem, liberdade e confiança. A mais recente tatuagem de Neymar, feita em março de 2019, é a junção de três figuras, a fênix, a águia e um campo de futebol com várias árvores ao redor, todas elas fundidas no seu peito. A fênix simboliza o renascimento, é um pássaro que morre e renasce das cinzas. Já a águia é um símbolo universal de poder, é um pássaro que representa força e coragem. As duas aves também simbolizam a regeneração espiritual, sendo o jogador uma pessoa muito religiosa. Já o campo de futebol é como se fosse uma segunda casa de Neymar, o qual condiz com a sua profissão. Como todo mundo sabe, não para por aí. Com certeza Neymar vai fazer muitas outras tatuagens com suas simbologias especiais. Vamos aguardar para saber quais serão os desenhos? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal.